E um grande incêndio mobilizou o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil de Prudente ontem à noite. Uma área de vegetação na Zona Norte foi destruída. A movimentação de viaturas do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil foi grande para o controle do incêndio no Parque São Lucas. A fumaça era vista de longe. O fogo foi numa área de vegetação próxima a um parque ecológico. O trabalho de controle foi rápido para evitar que as chamas atingissem as casas vizinhas e não se alastrasse para outras áreas. Segundo a Coordenadoria da Defesa Civil, após duas horas, o incêndio foi controlado. Ninguém ficou ferido, apesar da aglomeração de muitos moradores nas proximidades para ver o trabalho das equipes no combate às chamas.